Amanhã é o último dia da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações sobre o assunto. Quase 11 milhões de crianças já se vacinaram contra a poliomielite e quase 9 milhões contra o sarampo. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, a quem é destinada essa campanha? Qual é o público-alvo? Qual é a faixa etária? Boa noite. Boa noite. Essa campanha se destina a crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, que vão ser vacinados contra a poliomielite e de 1 ano até 5 anos incompletos que serão vacinados contra a sarampo. Então toda criança entre 6 meses e 5 anos deve ser levada ao posto ou ao centro de saúde. Se ela já tem mais de 1 ano, ela toma as duas vacinas. E se ela tem de 6 meses até 1 ano, ela tomará somente a vacina que protege contra a poliomielite. E a vacina contra o sarampo protege também contra outras doenças? Exato. A gente usa a vacina triplice viral que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Tem alguma recomendação especial para os pais? Olha, a vacina, todas as duas vacinas que a gente utiliza são vacinas utilizadas internacionalmente, são vacinas em seguras. A única restrição é que crianças que têm alergia ao leite não devem tomar essa vacina agora, a vacina do sarampo. A mãe, o pai, quem levar a criança, informa a equipe e será agendado para tomar numa data posterior. Mas só aquelas crianças que têm mesmo alergia ao leite, aquelas que não podem comer queijo, não podem comer iogurte, não podem tomar leite. Ou seja, já tem um diagnóstico feito por um médico de alergia ao leite. E quem não vacinar durante esse período, até sexta-feira, até amanhã, perdeu o prazo? Olha, perde a chance, né? Vacina, a gente tem a vacina da rotina que é feita o ano inteiro. Tem de janeiro a dezembro, todo ano. Essa vacina que a gente faz agora é uma vacina especial. Ela serve de reforço, ela serve para corrigir problemas da vacina de rotina, porque nem toda criança que é vacinada imuniza igualmente. Então, quem não levar a criança agora, perdeu a chance e infelizmente deixou a criança desprotegida contra duas doenças que são importantes, né? A poliomielite, o Brasil já não tem casos de poliomielite há muitos anos, mas ainda tem poliomielite na África e na Ásia. Então, um viajante, um turista, mesmo um brasileiro que for até lá, pode trazer o vírus da poliomielite e uma criança desprotegida pode ficar doente. E poliomielite é uma doença gravíssima, pode matar, pode deixar sequelas pelo resto da vida. No caso do sarampo, apesar do Brasil não ter mais o que a gente chama de transmissão autóctone do sarampo, só na Europa, do ano passado, nós tivemos mais de 35 mil casos. Então, tem muito estrangeiro que agora, na época de verão, que no carnaval, pode estar vindo ao Brasil, ou mesmo um brasileiro que for à Europa ou à Ásia pode trazer o sarampo, como a gente teve já transmissão em Recife, depois do carnaval de 2013, e no Ceará, depois do Natal, do ano passado. Então, é muito importante proteger bem as crianças contra essas duas doenças. E vale lembrar que os pais devem levar a carteirinha de vacinação, né, secretário? Claro, é bom levar a carteirinha, porque na carteirinha fica registrado, e a unidade de saúde, além dessa vacina, pode olhar como está o calendário de vacinação da criança, e já orientar o pai ou a mãe se está faltando alguma vacina para ser completado o calendário. O Brasil hoje oferece aí 14 vacinas no nosso calendário de vacinação da criança. É um calendário completo. A criança brasileira hoje, com vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, ela toma as mesmas vacinas que uma criança rica num país desenvolvido estaria tomando. Por isso, nenhuma família pode desperdiçar essa oportunidade e levar a criança para ser vacinada. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que a campanha termina amanhã e a vacina está disponível em 35 mil postos de vacinação no país. Aline.